Então troca o beat, só troca o beat Hoje eu vou me divertir, não me permito sofrer Um bye bye pra quem perdeu, só lamento por você Só progresso na minha vida, um adeus para o passado Antes só do que mal acompanhado Vai, vai capricha jogando, vai, vai, tão vai rebolando Vai, vai lá capricha jogando, vai, vai, ela vai rebolando Vai, vai lá capricha jogando Vai, vai, ela vai rebolando Vai, vai capricha jogando Vai, vai que ela vai rebolando Vai, vai capricha jogando Vai, vai, tão vai rebolando Vai, vai capricha jogando Vai, vai, tão vai rebolando Vai, vai capricha jogando Vai, vai, tão vai rebolando Vai, vai, capricha jogado Vai, vai, tampa rebolado